Bom dia, você de Boeira-Arema, Bahia. É assim que se fala? Se eu falo errado, vocês me corrigem, tá? Por favor. Vamos agora dar início a mais um projeto aqui do canal. Vamos começar com a história do município, da história de Boeira-Arema, Bahia, ok? Então vamos lá. Materiais, pessoal, como sempre, vai demorar um pouquinho. No máximo 15 dias estarão prontos, tá? Porque eu tô com outros projetos aqui, né? Vocês estão vendo aqui no canal. Tô trabalhando com muitos concursos, então o Boeira-Arema vai esperar um pouquinho, certo? Para mais informações, tá aqui meu WhatsApp. Dúvidas, sugestões, qualquer coisa aí que quiser falar comigo, esse QRQ também é meu WhatsApp, tá? Beleza, turma? Pois bem, vamos dar início às questões. Eu peço encarecidamente que vocês compreendem alguns favores, tá? Se vocês quiserem contribuir. Se vocês não quiserem ter problema nenhum, tá? Bem, deixa um comentário aqui quantas questões vocês acertaram, tá, pessoal? Eu acho que são 4 ou 5 questões que eu trouxe hoje. Vocês colocam aí, tá? 1, 2, 3, porque isso ajuda o canal, tá? Talvez o canal dê uma engajada melhor aí. E também, deixa o like, tá? O like é de graça. Você que é novo aqui, não quer perder mais os vídeos que estão pra sair, se inscreva e ative o sininho, que é bastante importante. Ok? Já falei demais. Vamos às questões. O município de Boeira-Arema, Bahia, está situado na seguinte região baiana. Letra A, norte. B, sul. C, leste. O D, oeste. Eu vou sair da tela em 5 segundos e eu retorno rapidinho. Pessoal, o gabarito da questão 1, tá? Essa amazão aqui foi tirada no próprio site da prefeitura, tá, gente? É como sempre o trabalho aqui, né? Prefeitura, IBGE, SEBRAE, InfoSambas e Caravela, tá? São minhas fontes confiáveis aqui do material. E o gabarito da questão é a letra B, tá? Pessoal, então, gabarito da letra B, certo? O município... Boeira-Arema é o município, pessoal, situado no sul do estado da Bahia, tá? É o município situado no sul do estado da Bahia. E também está localizado as margens da BR-101, né? Ou BR-101, tá, pessoal? Gabarito da letra B. O item aqui eu tinha colocado errado. Letra A, tá? Foi regitação. Mas o gabarito é a letra B, tá? Está localizado ao sul do estado da Bahia. Então, lá. Questão de número 2. O município de Boeira-Arema é abastecido pelo seguinte rio. Letra A, Rio de Contas. B, Rio São Francisco. C, Rio Dom Antônio. O D, Rio Una. Eu vou sair e volto em instantes. Vortei, pessoal, gabaritaço da questão aqui. É a letra D, tá? Rio Una. Tá, pessoal? Atualmente, a cidade conta com duas agências bancárias. É abastecida pelo Rio Una, que também abastece a cidade vizinha de São José da Vitória. O Rio Una, pessoal, é um curso de água do estado da Bahia, no Brasil. Com 93 quilômetros de extinção. Tem três principais rios tributários. Piau, Una Mirim e Do Braço. Tá, pessoal? Então, o Rio Una, ele possui três rios tributários. Dentre eles, Piau, Una Mirim e Do Braço. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, próximo slide. Deu certo aí? Decora aí, pessoal, até porque o município só tem praticamente esse rio, tá? Então, se a banca cobrar, vocês não vão errar. De jeito nenhum, tá? Principalmente você aí que se inscreveu no canal, que deixou o like, você ganha a ponta aí, tá? Fazendo isso. Bora, pessoal, bora. Terceira questão de hoje. Boerarema é uma palavra ordinária, originária, pessoal, originária da língua tupi. Eu não sei que esse pessoal faz essas coisas, tá? Ordinária. Originária, tá, pessoal? Originária. Desculpa, pessoal. Não tem que brigar lá com, sei lá, vão. Originária da língua tupi. E tem o seguinte significado. Letra A, madeira nova. B, madeira cheirosa. C, madeira ferida. O D, madeira branca, né? Vamos lá. Acabar até a questão. Letra A, B, C ou D. A questão lá, ele. É isso, mano. Então, pessoal, e aí? Alguém foi aí na madeira nova? Se foi, pessoal, desculpa, tá? Errado. Alguém foi na madeira cheirosa? Errou, pessoal, tá? E também, se você foi na madeira branca, você errou, ok? Por gabarito da questão, é a letra C. Madeira fedida, tá, pessoal? Madeira fedida. Boerarema é uma palavra originária da língua tupi. Significa madeira fedida, através da junção dos termos ibirá, árvore, madeira, e rema, fedido. Os nativos de Boerarema são chamados de Boeraremensis, tá? Então, pode ser árvore fedida ou madeira fedida. Combina mais com madeira, né? Então, madeira fedida é o significado de Boerarema, tá? Bem estranho, né? Mas faz o que. Vamos lá, pessoal, cadê? Volta, criatura. Pessoal, última questão, tá? O município já foi chamado de letra Tuyuyo, B, Guiné, C, Pavão ou D, Macuco? Tá, pessoal? Ali é um A, tá? Macuco. O aplicativo brincou comigo hoje, tá? Pessoal, e aí, vou finalizar o material de hoje de vocês, tá ok? E aí? Qual gabarito você acha que tá correto? Município aí já foi conhecido como, pessoal? Tuyuyo? Não, pessoal, tá? De repente, vou pegar a caneta aqui. Outra... Não foi por Tuyuyo, tá, pessoal? Foi por Guiné? Também não. Né, pessoal? Acho que Guiné que era o item que mais poderia complicar com vocês, né? Pavão? Muito menos, né, pessoal? Então, sobrou quem? Macuco, tá? Vocês já sabem, Macuco, pessoal, é aquela ave que tá no início do brasão, tá, pessoal? É aquela ave. Aquela ave ali representa o Macuco, tá? Município já foi chamado de Macuco devido a uma ave muito abundante na região e nas margens do ribeirão do mesmo nome, que banha a parte sul da cidade, onde os caçadores responsáveis pelo seu extermínio se apanhavam em animadas caçadas, tá? Então, Macuco, pessoal, é esse bichinho aqui, tá? Isso aqui é um Macuco. Tá, pessoal? Então, é isso aí. Vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, comenta, compartilha. Deixe aqui nos comentários, tá, por favor, quantas vocês acertaram. Isso é muito importante. Fica um Deus bom de todos. Me siga no Instagram. O link está na descrição do vídeo, tá? Quem quiser desconto aí, abrindo conta, tem um link do Mercado Pago. Você se inscreve lá no Mercado Pago e já ganha R$15,00 de desconto na sua próxima conta paga, tá? Você tá aí com R$100,00 na conta da energia. Se vai pagar, você vai pagar apenas R$85,00. Então, não perca a oportunidade. Clica no link aí, tá? E se inscreve e coloca o meu código, tá? Tá no link aí, o meu código. Só clicar aí. Tchau, Ibenção. Fui.